Fala meus queridos, tudo beleza? Esse aqui é um pequeno vídeo de corte do nosso vídeo completo. Não esqueçam, dá uma olhadinha aqui no card, onde tem vários vídeos, inclusive o completo desse aqui, ok? Não esquece, dá um like, dá um curtir e ativa o sininho pra você poder estar acompanhando todos os nossos vídeos. Um abraço do Tina pra vocês, até mais! Eu lutei, eu lutei não, mas eu treinei muito Mai Tai, né? 4 anos de Mai Tai. Ah, que legal! Sim, e é engraçado que você vê o cuidado até, e existe isso, não tem como, né? O cara tá treinando a sua e tal, e as luvas, assim, quando eu comecei, depois eu acabei fazendo personal, mas nas primeiras aulas, assim, você pegava as luvas e olhava e falava, meu Deus do céu! Nenhuma mulher queria tocar, óbvio, mas daí, eu pensei, será que é? O que acontece? Né? Por que tem o cheiro, assim? Não, é o cuidado mesmo, é o cuidado! Você treinou onde? Eu treinei com o Yamauchi, que era, eu fiz umas duas aulas só em academia, depois eu treinei o personal. Eu treinei 3 anos com o Yamauchi, depois eu treinei um ano e pouquinho com o Saulo. Só que daí eu machuquei minha coluna e machuquei meu braço e tô extremamente proibida de treinar.